No vídeo de hoje, como tirar o dosador da garrafa de Red Label para pôr no dosador giratório dispenser. Salve rapaziada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Rodrigo Souza e esse é o canal Isqueria Arábia. Rapaziada, estou fazendo aqui a troca das garrafas, tá? Aqui no dosador dispenser, o dosador giratório. Esse aqui é um dosador com capacidade para 4 garrafas. A gente vende bastante whisky, bastante copão e no momento eu estou fazendo a troca. Como eu disse, zerou aqui as minhas garrafas na correria. Eu abri aqui uma de cavalo branco e comecei a usar. Então já estava praticamente na metade, tá? Eu também tenho esse dosadorzinho aqui, esse copinho de 50ml que eu usava antes de comprar o dosador, tá? Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui em cima, aqui no card, onde eu falo aí como fazer a troca das garrafas. Porém, o vídeo de hoje é um vídeo mais específico falando sobre a troca da garrafa aqui do Red Label. Como tirar o dosador da garrafa. Essa aqui é uma garrafa tradicional, tá? O Johnny Walker Red Label de 1 litro. A galera tem feito aí bastante pergunta referente como é feita aí a troca da garrafa. Mais especificamente, como eu tiro o dosador da garrafa do Johnny Walker Red Label, tá? É muito difícil de tirar esse dosador aqui, ele não sai. Ele é acoplado aqui ao vidro. Então a galera encontra bastante dificuldade na hora de estar fazendo a troca da garrafa de Red Label, tá? Os demais whisky, como eu já mostrei no outro vídeo, deixa eu tirar aqui essa tampinha. É muito fácil, ó. O cavalo branco, ele tem o dosador dessa maneira aqui. Então você bate aqui com o bico da faca, pra baixo um pouquinho, mete o bico e puxa. Você consegue tirar aí facilmente. A mesma coisa aqui com o Ballantines. E os demais whisky aí, é, tradicional que a galera usa pra tá fazendo o copão. É, o que tem mais dificuldade é somente mesmo é da linha Johnny Walker. E o whisky aí mais comum que a galera usa é o Red. Galera, eu já citei isso em um outro vídeo. É, eu uso essa garrafa aqui, tá? De Red Label. Essa garrafa aqui é uma garrafa comemorativa, tá? Uma edição comemorativa de 100 anos da Johnny Walker. E ela, galera, especificamente, vem sem o dosador, tá? Então a galera aí, que encontrar, é, essa edição aqui, compra. Que pra você usar no seu dispenser é muito mais fácil. Porque ela já vem sem o dosador. E basicamente o que eu faço, galera, atualmente, é comprar dessa edição. E quando eu não encontro, eu substituo o whisky da garrafa, tá? Eu pego a garrafa tradicional, despejo dentro dessa daqui, tá? Que é a edição comemorativa. Porque a galera corta aqui, é, o dosador e acaba ficando feio, tá? Você tem um trabalho aí imenso pra tá cortando com a faquinha de serra. E fica feio, não fica o acabamento. É, o gargalo, ele não fica assim, ó. Tá? Você corta aqui, bem dizer, a metade aí da boca da garrafa. Pra conseguir, é, acoplar aqui ao dosador giratório, tá? Pra conseguir fazer aqui, é, a vedação. Então, é muito ruim. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar dessa maneira. Então, como eu disse, eu utilizo essa garrafa aqui, é, que já vem sem o dosador, tá bom? Retirei, galera, aqui a garrafa, ó, tá vendo? Pra tá filmando melhor pra vocês, ela está vazia. Ela vem dessa forma aqui, sem o dosador, tá? Já essa daqui tradicional, galera, deixa eu abrir aqui pra vocês. Tá vendo, ó, ela vem dessa forma aqui. As outras garrafas, ela vem com o bico de vidro até aqui em cima. Somente o dosador, que é de plástico, tá? É, eu já tirei aqui a de cavalo branco pra fazer a troca, ó. E aqui tá o dosador, tá bom? Ó. O gargalo aqui é de vidro, tá bom? E o dosador, ele vem aqui dentro, então, facilmente você consegue tirar. No caso aqui da garrafa, é, do red, esse bico aqui, ele já é tudo de plástico. Pra você conseguir colocar essa garrafa, é, no dispenser, e acoprar aqui, ó. A rolha aqui de vedação dentro do gargalo do whisky, você tem que recortar toda essa parte aqui, tá? Com a faquinha de serra, é, dá um trabalhão. E não fica muito bom, na minha opinião, tá? É, então, a forma que eu encontrei, é tá utilizando essa garrafa aqui, da edição comemorativa de 100 anos, da Johnny Uau. É, essa foi mais uma dica aqui no canal. Se você gostou desse conteúdo aí, já deixe seu like. Se não for inscrito, corra aqui embaixo, ó. Se inscreva no nosso canal, pra você tá sempre por dentro das dicas e conteúdos que a gente dá aqui no canal. Me sigam também lá no Instagram, vou deixar aqui, ó. Arroba, o Isqueria Arábia, tem bastante conteúdo bacana lá pra vocês, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Vou deixar aqui no card mais alguns vídeos de dicas aí pra galera. Então, quem quiser acompanhar, clica aqui no vídeo do final. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por Sônia Ruberti